Clientes e amigos da Sigma, estou aqui com o David, obrigado. Estamos aí então, já dando início. Quem vai falar com vocês hoje? Vocês estão acostumados? Estão acostumados não, acho que o cliente da Sigma está enjoado até de ouvir eu falar. Então hoje pediram para eu falar pouco, dar oportunidade para o David falar mais do que eu. Eu vou me policiar. Acho que eu vou passar já a palavra para o David. Vou deixar que ele se apresente e dê a sequência na apresentação dele, ok? Legal, eu estou com a aula. Estamos aqui, né? Olá, tudo bem? Sou dele, obrigado. Acho que assim, primeiro obrigado pelo convite da Sigma. Vocês me conheceram falando, fiz um evento junto com a Canon, outro evento foram vocês que me convidaram, e que foi legal, assim, mas esse webinar aqui é o resultado de uma vontade de dialogar, de matar as dúvidas e tal. Mas eu acho que o mais importante é que isso fosse um diálogo, né? Eu acho que, Marcos, pode falar, não tem problema, não precisa ficar no silêncio. Eu acho que é legal essa conversa, porque assim, isso é um webinar de opinião, basicamente. É uma opinião minha em relação a tudo que eu venho lendo, que venho estudando, que vem aparecendo, vem sendo lançado nos últimos, pelo menos, nos últimos dois anos. E isso aqui é um pouco um resultado. Tem algumas coisas que estão na apresentação, tem algumas coisas que estão acabando colocando, que eu lembrei depois. Então vamos lá, vamos seguir. Quem sou eu? Eu sou o David Barker, sou o diretor de fotografia, minha função principal. Trabalho também como fotógrafo, estilo, fiz fotos por algumas revistas. E também tenho feito algumas coisas como diretor e produtor. Eu tenho minha produtorinha, pequenininha, direto com clientes, que são amigos. E eu tenho feito alguns projetos também, mais com o lado de direção e tal, porque... Mas para poder botar as ideias em prática, né? Aqui tem alguns dos meus clientes. Está aí o que está rolando? Ok, ok, perdão. Imagina. É, então, viu? Não passou a última? Então aqui, ó. Aqui sou eu, meu fotinho, trabalhando para provar que eu sei o Pernamacana. Aqui, alguns de nossos clientes, tem um monte de gente que... Diferentes clientes que eu já fiz coisas pequenas, que nem lembro mais e tal. Então esse aqui é um dos destaques aí. Tem C&A, Fiat e tal. E não sei se dá para reparar, mas o YouTube está como o maior logo aí nessa imagem, porque nos últimos tempos tem sido a maior plataforma de produção de conteúdo que eu tenho trabalhado. Então, a maioria das coisas que eu tenho feito tem ido para o YouTube, seja comercial, seja por um canal. E acho que essa é a nova tendência, né? Acho que é a maior tendência. É o crescimento cada vez mais rápido dessa transmissão alternativa. Eu falo um pouco da minha motivação e intenção de estar aqui. Quando a gente tinha as câmeras em película, as evoluções eram muito claras. Então, você tinha o 35mm, preto e branco, sem mundo. E depois você teve lá a introdução da música, a introdução da fala, a introdução da cor. E foram evoluções muito claras. Hoje em dia é muito mais sutil. Então, teve a grande transição do SD para o HD. Do SD para o HD. E aí as diferentes câmeras foram ficando mais compactas e tal. E aí agora está surgindo 4K, é tudo muito rápido, tudo muito embolado. Mas, eu vim reparando, assim, até quando o pessoal aqui da Sigma me convidou para fazer esse webinar, eu vim reparando que tem algumas coisas chaves que estão mudando muito a maneira de se fazer vídeo, a maneira de se fazer cinema, a maneira de se fazer documentário, a maneira de se fazer websérie. as pessoas, a galera está começando a ter vlogs e vídeos até mais pessoais, com mais qualidade e com alguns pontos chaves aí que são bem interessantes aí que eu gostaria de falar hoje. E o que está mudando são os instrumentos, assim, o que está mudando mesmo são os instrumentos. Então, são as câmeras, as lentes, as ferramentas de som direto, iluminação e pós-produção, que são algumas coisas que eu queria contar, falar hoje, que é alta sensibilidade. Surgiu uma onda aí de novas câmeras com alta sensibilidade, que é uma coisa que nunca se imaginava antes. lentes para todos, assim, o que que são? São lentes de acesso, que tem um preço acessível, que tem uma definição incrível, que são, que já tem uma correção de distorção, tem, já tem algumas que são já preparadas para você, já tem as lentes sonhos para você usar em uma câmera de cinema, para usar com follow focus e tal, umas zooms super bacanas e coisas que, assim, eu não sei, eu acho que nem se imaginava há uns 10 anos atrás, assim, não tinha. Iluminação fria e eficiente. Cara, isso para mim é um dos pontos mais que me pegam, assim, porque quando eu comecei fazendo, sei lá, comecei minha carreira aqui até uns 8 anos, mais ou menos, era fresnel, aquela luz quente, você ligava um fresnel de mil, era um trombolho grande de 2 mil, e aí para rebater aquilo e para enfiar isso dentro de uma sala fechada, para você fazer uma cena intimista, de um curta, de um, qualquer trabalho de ficção, assim, imagina um ator dentro de um quarto com 5 fresnels, assim, então, é aquele calor absurdo, assim, e agora está uma onda nova de novas tecnologias de iluminação que estão mudando muito, assim, eu vou falar bem pouco, bem por cima, assim, porque eu não sei o quanto que a gente tem de acesso a essas tecnologias aqui, assim, mas tem muita coisa chegando e eu vou mencionar alguns nomes e acho que é mais uma coisa para vocês ficarem ligados, assim, ficarem atentos e, sabe, quando você vai numa feira, eu fui agora na SET, lá tinha alguns representantes revendendo já algumas coisas, que eu até fiquei surpreso que tinha e tal, né? Ferramentas de pós-produção acessíveis. Antigamente você tinha que ir lá e comprar um Final Cut, pagar, sei lá, quanto que era o Final Cut? Uns 500 dólares, Marcos? 500, 600 dólares, é por aí. 500 dólares, era uma caixa enorme, vinha uns manuais grossos e insistia que fazia instalação, daí só rodava em máquinas muito potentes e tal. Hoje em dia você tem um laptop. Um preço relativamente acessível que você vai lá e instala um software que eu vou falar daqui a pouco, que é um, que faz, você consegue fazer tudo, edição, pós-produção, etc. Então vamos lá, vamos tocar aqui. Fabricantes tomando a frente. Isso eu acho, é uma coisa muito engraçada, assim, porque quando a Blackmagic lançou a Blackmagic cinema câmera, foi um estouro, assim, porque era uma câmera que fazia 2.5K RAW, 1080 em Apple ProRes, e usava SSDs, que era uma mídia que estava já começando a baratear. Então, claro, tem a história da bateria, tem que usar bateria externa e tal, mas, no todo, era um kit com preço, assim, bem, bem razoável pelo que ela entrega. Até hoje, eu acho que é um preço incrível, assim, até reduziu, né, o preço até hoje, nem sei como é que está hoje, mas eu sei que é uma baita câmera incrível, assim, pra você que tem comendo. E daí, depois disso, parece que as outras fabricantes vieram como ondas, né, vieram, parece, correndo atrás, assim, tentando não perder esse nicho de mercado, assim, que, na verdade, até é bom eu já falar antes, porque, assim, esse mercado de câmeras relativamente acessíveis aí, que vendem fora por mais ou menos, sei lá, os, em torno do quê, dos 2 mil dólares, mais ou menos, sabe, galera, esse mercado de 5D, pra mim é sempre o que mais me interessou, essas câmeras menores e mais acessíveis, que são super capazes, assim. Então, quem está à frente hoje, assim, ao meu ver, claro, não só de câmera, tá, de outras tecnologias também, Panasonic, Sony disparado na frente, Canon, que está correndo atrás do prejuízo, desculpa, amigos da Canon, Blackmagic Design ainda, eles estão indo à frente, apesar de ter uns soluços aí no caminho, Go Pro, que é uma das coisas mais impressionantes, assim, nos últimos tempos, DJI, de drones, Atomos, com seus gravadores, que, eu acho que muita gente conhece o Atomos pelo Ninja, que era bem mais ou menos, mas toda a última linha deles, essa última onda de lançamentos deles, assim, o Shogun, o Samurai Blade, o Ninja Blade, o Ninja Assassin, Ninja Star, são incríveis gravadores, incríveis, é um preço super acessível, é demais. Mas as áreas com lentes, eles deram, estão dando um banho, assim, estão lançando lentes toda semana, né, praticamente, né, Marcio? A Sigma também, que está impressionante, assim, impressionante, assim, ninguém está me pagando, tá? Nenhuma dessas barcas não está ganhando nada. Nem a Sigma aqui, também. Nem a Sigma aqui, também, né, 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 assim, eu não ganho nada, assim, isso aqui são coisas... As coisas que eu gosto, que eu leio, que eu gosto, que eu procuro pesquisar e tal. A Freefly, que é o do Move, o Gimbals, o Gimbals, o Proxias Gimbals, também, quem não sabe, depois eu vou contar um pouco mais. E a Rode, cara? A Rode, nos últimos, sei lá, acho que quatro anos, mais ou menos, né, desde que apareceram, dando um banho, assim, um banho de qualidade. Qualidade, um preço acessível e utilidade, assim, né, que antes, outras marcas como, sei lá, o Sennheiser, ou a própria Sony, ela tinha uma opção de microfone para ir em cima da câmera, a Rode, ela lança síntro para disponibilizar valores. Enquanto eu estava trocando o áudio, eu quis botar nesse frame, nesse slide bem polêmico. A DSLR já era, agora é a vez das mirrorless. Cara, a DSLR é câmera de foto, acabou, desculpa, sei que 5D fez a vez, todo mundo gosta, ainda tem muita gente que usa e funciona, você fala, ah, não funciona, porque eu faço e tal, legal, continuou usando, beleza, mas você quer, assim, isso eu falo para quem que investigue, né? Eu falo, porque eu compro uma câmera hoje, cara, esquece o DSLR, porque eu já assumi de vez que o DSLR não vai ter mais foco em vídeo para o DSLR, não sei, daqui para frente, mas até agora é o que tudo indica. E as outras também, por mais que tenham melhorado a qualidade, não nada significativo, tanto que eu nem vou falar deles, assim, eu acho que para quem tem, quem curte fazer um vídeo, assim, mais caseiro e tal, não sei o que, beleza, mas captação de vídeo profissional é Sony, é Panasonic, é linha Cinema iOS, é Blackmagic e por aí vai. Então, aqui eu já apontei, na verdade, algumas desvantagens do DSLR, para quem ainda cisma, isso aqui é uma coisa que eu sempre falo, então tem várias coisas, tem moirê, alta compressão de imagem, codec saída, precisa de conversão para edição, poucas opções de frames, não tem, você não consegue mudar muito, seleção de lentes, por ela ter o espelho, você não tem muita opção de lentes, tem que acabar ficando, você usa 5D, 5D você não consegue adaptar nenhuma outra lente, a não ser da própria Canon, assim, ah, talvez Nikon e tal, mas você não consegue usar lente de cinema, por exemplo. Baterias também, são, baterias são pequenininhas, então você não tem a opção de usar um carregador profissional, baterias profissionais e tal, que precisa em produções grandes. A ausência de qualquer padrão de mercado em relação a portas de saída de vídeo e entrada de áudio, então você não tem um XLR, você não tem uma opção de um hardware mais firme e tal, tem muito adaptador, tem muita coisa que foi criada depois e tal, mas não vale a pena. Qualidade de áudio também, você não consegue ter uma qualidade de áudio bacana. Vantagens às mirlas, tem N vantagens, cara, tipo, muitas vantagens, mas algumas que eu acho mais interessantes são as inúmeras opções de lentes com os de adaptadores, cara, isso pra mim é uma das coisas mais legais, assim, que você pode usar, por exemplo, você pega a GH4, que tem micro 4 terços, a sensória é pequenininha, tá, mas você pega um adaptador, por exemplo, essa aqui, tá em mim aqui, então, essa aqui que é, essa aqui é a minha câmera, eu tenho a GH4 da Panasonic, e você pega esse adaptador Speed Booster da Metabonis, que pra mim é uma das maiores invenções dos últimos anos, assim, que ele pega, simplesmente ele transforma, ele pega o círculo de imagem da sua lente, que é desenhada pra full frame ou pra Super 35, APS-C, e ele reduz pro tamanho do sensor do micro 4 terços, ou seja, você mantém o mesmo campo de visão de uma C300, de qualquer outra câmera de Super 35, e ainda ganha um stop de luz, que é uma coisa divina isso, eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Baixo megapixel pra foto, o que faz se tornar ideal pra vídeo, então, por exemplo, a GH4 é 16 megapixels, então, com um cropzinho pequenininho, ela já consegue cair pra 8 megapixels, que é o ideal pra 4K. Tô indo muito rápido? Não? Dá pra entender? Perfeito. Eu sei que é muito megapixels, é muito número... Tô aproveitando pra monitorar seu áudio. Tá bom, tá bom. Ela tá perfeita. Tá bom. Eu vou soltando coisas, assim... Aproveito pra agradecer aí ao Edson Machado, ao Júlio Gonçalves, eles nos alertaram que tava com ruído no áudio, e eu já tirei o ídolo, por isso que eu tô aqui de fone monitorando. Então, eles me deram duas atribuições, na verdade três, era monitorar o áudio, fazer os cortes e não falar nada. Então, agora já tem outra pessoa fazendo os cortes via celular, eu só tô no áudio. Tá ótimo. Eu vou tentar me conter aqui, né? Mas, gente, reforçando, mande as suas perguntas que a gente... Pode perguntar. A gente aperta o menino aqui. Não, eu tô falando assim, eu tô soltando os termos e não parando pra explicar muito, justamente pra vocês perguntarem. Então, ah, peraí, eu não entendi essa história do speedboost. Pergunta ali que daí a gente entra mais a fundo. Aí eu tô soltando aqui números de... Fala aí. Fala um pouquinho dessa câmera mirrorless aí, sem o... Sem o espelho. Então, porque assim, ó, se você... Pra o pessoal entender mesmo. Se você pegar aqui, ó, se você olhar, qual que você quer fechar aqui? Aqui. Consegue focar aqui? Sim. Tá, então, ó. Se você ver, tirou a lente, você vê direto o sensor. Isso é... Isso assim, a distância entre o sensor e a lente é muito pequena. Então, é uma coisa... É tipo as câmeras Lyca, antigamente, né? Que elas eram, não tinham espelho, também eram as rangefinders. Isso faz com que você tenha lentes menores, né? Isso aqui é uma zoom 1442, que é equivalente a uma 2884, mais ou menos. Se fosse pra uma 5D... Não, o crop é 2 aqui. É. Então, é duas vezes esse número. Então, você consegue ter uma... Você tem umas lentes mais leves, mais compactas e tal. E aí, você tem essa habilidade de usar adaptadores. Então, por exemplo, deixa eu pegar a minha aqui, que já tá montada. Eu vou mostrar aqui. Então, por exemplo, esse adaptador, que é o Speed Booster, que faz isso que eu falei pra vocês antes, que ele ganha um stop, ele diminui o círculo da imagem. É um projetor ao contrário. Pensa num projetor de cinema. Ele não aumenta a imagem e fica... E quanto maior for a tela, mais escuro fica. Aqui é o contrário. Então, quanto menor, mais claro fica. Então, ele ganha um stop. Isso aqui é uma tecnologia patenteada. É um cara... Um gênio da ótica que criou isso. E é a Metabonis que faz, fabrica e vende. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma lente minha, que eu vou falar sobre essa lente, que ela é pra APS-C. Ela não é pra full frame. Então, na 5D ela não funciona. Ela tem... Ela vinheta. Mas é pra APS-C. Então, 7D, C300 e etc. funciona. Então, eu venho aqui e coloco a lente. Fica uma gigante. Mas aqui eu ganhei um stop. Então, essa lente é uma zoom. 18-35, 1.8. Então, ela vira 1.2. Uma zoom 1.2. E pra quem não sabe o que é isso, é muito claro. É uma lente muito clara. E é uma... E é um... Imagina... Super clara, numa câmera pequenininha, super compacta. É demais. Eu já vou falar mais sobre isso mais pra frente. Matou a... Será que matou a dúvida sobre mirrorless? Perfeito. Rolou? Então, é... O que eu tava falando aqui sobre a baixa contagem de megapixels? Que pra 4K você precisa só de 8 megapixels. Então, assim... A 5D, por exemplo, lá com seus... Quanto é? É 30? 20? 24 megapixels, né? Pra cair pra 1080... 1080 são 2 megapixels. Então, você tá jogando mais de 20 megapixels fora. Como que faz isso? Ele vai tirando linhas e reduzindo a imagem. Dentro do processamento da câmera. Então, por isso que dá aquelas coisas de moaré, aqueles batimentos. Minha camisa, por exemplo, de xadrez aqui, deve tá cheia das... Das danças. Essa aqui é a camisa nova da Sigma, hein? Então, e aí... Então, o que que acontece na GH4, por exemplo? Ele consegue ler o sensor por inteiro. Então, você tem lá, você tá rodando a 30 frames por segundo, ele lê 30 vezes o sensor por inteiro. Então, o que elimina é o moaré, elimina o batimento, elimina o false color, todas essas coisas que sempre se reclamava das DSLRs. Isso é a mesma coisa que acontece na C300, na C100 Mark II, Mark III. Então, a C300, por exemplo, ela é um sensor de 8 megapixels. Então, ela é um sensor de 4K, que ele lê em 4K, e ele reduz dentro da câmera, ele faz a redução frame a frame pra 1080. Entendeu? Então, aí você tem... Aí que ele faz, não tem mais aquela... O batimento e tal, todos esses problemas que teria se fosse pelo... Como é que é a tradução de line skipping? Eu não sei. Que é essa... Não sei. É como se fosse entrelaçado, de antigo meio, mais ou menos. Viewfinder eletrônico. Viewfinder eletrônico, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas pra vídeo não tem jeito. É a melhor coisa que tem pra você focar, pra você usar foco manual, pra enquadrar, pra você já ter uma noção de cor, do resultado final, você ter noção do que você vai ver na ilha. Viewfinder eletrônico. Todas essas câmeras mirrorless tem viewfinder eletrônico, C300, a GH4, a 7S, todas as câmeras que eu vou falar, é tudo viewfinder eletrônico. É assim, você tem a Alexa e tal, que você tem a opção de ter o espelho e tal, sei que câmeras de película, quem é fotógrafo de cinema, tem essa coisa de curtir o espelho e tal, e realmente é incrível você operar vendo a imagem real, mas eu não acho viável hoje em dia mais, entendeu? Ainda mais pra ter um, quando é pequeno, você mesmo tá operando. E a demanda de usuários por funções de vídeo sendo atendido, que isso aqui, que você vê a GH4 é uma câmera de foto, é uma câmera fotográfica, mas ela tem todas as funções de vídeo de uma câmera maior. Tem zebra, tem peaking, tem... Agora eles saíram com log pra ela, com atualização pra log, tem agora a função de anamórfico, você consegue rodar em 4x3 nela, se você colocar uma lente anamórfica na frente. A da Sony também, mesma coisa, com zebra, com... Então, tem esse mercado que quer uma câmera de foto, uma câmera de vídeo. Nada melhor pro mercado brasileiro, que a gente não tem grana pra... É complicado essa história de valores, então você ter uma câmera que é um valor mais acessível, que faz tanto... serve tanto pra fotografar quanto pra filmar, é incrível, cara. E eu acho que é uma realidade no mundo inteiro, né? Então, realmente, o valor também é um valor reduzido, né? Dessas câmeras. Então, comparado com a GH4, por exemplo, é um valor muito menor do que uma 5D, por exemplo, né? Alta sensibilidade. Então, acho que agora nós vamos entrar nos... em cada um e tentar falar um pouquinho sobre cada uma das grandes revoluções, na minha opinião. Alta sensibilidade. Essas são alguns exemplos dos lançamentos dos últimos tempos, que já vem com essa característica de ter um sensor que, pra você ter o maior aproveitamento dele, que é o que a gente chama de ISO nativo, né? De asa nativa. Eles são já uma asa muito alta. Então, por exemplo, você pega a FS7, a FS5, que são os últimos lançamentos da Sony, e a asa 2000. Você rodando em S-Log e tal, S-Log2, S-Log3. Alfa A7R Mark II, que é uma câmera tipo essa daqui, só que é uma já mais atualizada. Ela é a asa 1600, mais ou menos, ali. E a A7S Mark II, que é a mais nova atualização da Alfa 7S, você tem a opção de usar até asa 409.600, o que é, acho que, meio demais, assim, né? Mas, assim, não é... Digamos assim, ela, se você usar em torno de asa 50.000, ela é mais ou menos parecida com 1600 da GH4. Então, é uma coisa meio absurda, assim. A Canon, eu coloquei asa 800, mas a 850. Da Canon, a C300 e a C100. A Mark II também é 850? A zona ativa? Eu não lembro se subiu. Tem uma galera aqui que está perguntando se você vai falar de Blackmagic. Eu vou falar de Blackmagic. Não, só da Blackmagic, aguardem. Ele vai falar sobre Blackmagic. Eu vou falar de Blackmagic, sim. A Ursa Maior, é a primeira vez que eu estou vendo ela pessoalmente. Por isso que eu não incluí na apresentação, porque eu falei, se estiver lá, eu dou uma conversada sobre ela. E Ursa Maior ainda é uma constelação, né? Ah, para mim é Ursa Maior e Ursa Menor, né? Acho que são as duas. Eu não sei nem por que eles não usaram isso como marketing de minha, né? É uma boa. Mas eu não tive chance de usar. Eu não gosto de falar sobre o que eu não usei. Se eu não usei, se eu não vi de perto, se eu não peguei, se eu não li muito, eu não gosto de falar. A Ursa Maior é a primeira vez que eu estou vendo ela pessoalmente. A Ursa Maior, a Menor, né? Aproveita, tem estoque. A Ursa Menor já... Só não estocamos vento aqui, mas todos os produtos que temos em estoque. Desculpa. Ó, já começou, já. Marcos, mas a Ursa Menor, a Mini, né? A Ursa Mini, ela... É Mini? Que chama? Mini, né? Tá pra vir, né? Eu também tô, assim... Tá coçando a mão pra eu... Pra quem tá perguntando, a Ursa Mini, tão dizendo que veio pra matar, né? É. Tá vindo, assim, com as principais funções que as pessoas querem, por um preço super acessível, assim. Cara, isso é demais pra mim, mas eu não tive chance de usar, eu não vi nenhum vídeo dela ainda, nenhum vídeo que ela faz ainda, então, assim, eu prefiro não falar muito, tá? Mas eu falo o seguinte, quem quer comprar uma câmera hoje, se você tem interesse nela, considere e se segura aí, porque... Se você me permitir, dele... Fala. Tive a oportunidade no nosso último show-up, nosso último show-up de Campo Grande, meu amigo Thor, da Blackmagic, levou uma Mini Ursa, realmente é fantástico. e o bacana dessa linha é, assim, o sensor 4.6. 4.6, né? Tem duas opções, não tem? Isso, tem o 4.6. Tem duas opções, todo mundo tá falando da 4.6, é. Então, uma coisa, assim, que vocês vão perguntar muito, e vocês já... já me permitam adiantar pra vocês. Muita gente fala, 4.6, qual que é a vantagem de eu ter um sensor só com mais pontos de resolução? Não é só... O principal desse sensor não é ter mais pontos, não é ser maior, não é ter mais... uma maior resolução. Significa que ele tem um baixíssimo ruído. Então, é assim, aguardem, eu fiquei, assim, maravilhado. Pena que eles levaram no nosso último show-up de Campo Grande. eu estava junto, como palestrante e apresentador do evento, eu não tive oportunidade de operar a câmera, de brincar como eu gostaria. Então, só troquei muita ideia com o Thor da Blackmagic, ele é outro fã. Então, aguardem. Outros produtos Blackmagic, a Sigma, tem em estoque. E derrubo a palavra pro David, que eu falo há pouco aqui, me lembrando a isso. Não sei se vocês repararam, mas eu estava olhando aqui meu telefone, não é porque eu estava entediado, mas eu só quero mostrar pra vocês como o nível de obsessão minha por me atualizar, tá? Eu estava aqui olhando o Twitter, porque foi anunciado a nova Leica, foi uma câmera full frame da Leica, chama Leica SL, foi anunciado tem duas noites atrás, né, mais ou menos. E é full frame, ela é uma mirrorless, full frame, é um preço relativamente absurdo, mais ou menos, né, uns 6 mil dólares, se eu não me engano, 7 mil dólares, mais ou menos. Não é pra qualquer um, mas, ela tem, ela grava 4K interno, e ela tem a saída 4K 10 bit, 422, similar à da GH4, mas num sensor full frame. Opa, obrigada, valeu. mais um sensor full frame. E aí, aqui, eu sigo no Twitter, eu sigo alguns, alguns blogueiros gringos, de, tem um blogueiro alemão, tem um australiano, na verdade, esse alemão e o australiano que estavam discutindo. Eles estão discutindo o que que ela tem de vantagem em cima da A7S Mark II. por isso que eu olhei aqui e tal, então, isso aqui, se vocês quiserem, pergunta aí, eu leio essa discussão pra vocês, que é bem interessante. Porque, é isso que, que, que me pega, assim, hoje, porque vai lá, a Leica anuncia uma câmera de 6 mil dólares, sei lá, eu, sendo que você tem a A7S por 2, 3 mil dólares, não sei por quanto que vem pra cá, falei, não sei de preços, tá, pra vir pra cá, mas isso é pra vocês terem uma ideia. Que, e aí, sabe, você fala, meu, mas o que que oferece de vantagem em cima dessa, sabe, vou lá e compro uma A7S e o resto do dinheiro, do valor que chegaria na outra, eu invisto em lente, entendeu, microfone, legal, não sei o que, enfim. Vamos seguir, o que mais estão perguntando? Já foi? Tá bom. Já foi esse parecido? Tá bom. Então, assim, é Black Magic realmente, então, eu não conheço, se vocês quiserem que o Marcos fale um pouquinho mais sobre a Ursa Maior, e etc e tal, pode falar, eu não tenho acompanhado tanto, porque não são câmeras que tem, ainda não, a Ursa Maior não chegou na locadora de equipamentos que eu vou, se eu sempre alugo e tal, e acabei não precisando de nenhum outro trabalho, a GH4 supri muito a minha demanda do que eu faço, então, eu tenho usado muito ela, mas o de resto que eu vou mencionar aqui, de alguma forma ou de outra eu tive algum contato. Então, assim, eu estava na Canon, Canon A850 nativo, que é onde você tem o maior aproveitamento de latitude, eu amo, amo, amo da linha Cinema EOS, o modo Cinema Mode, que você trava, você não tem que mexer em nada, você entra no menu, dá dois cliques, você travou ali no Cinema Mode, não precisa mexer, fuçar em mais nada, eu sempre achei isso sensacional, e ele quando trava, trava em A850, e aí tem os NDs internos que você já controla e tal, isso é uma grande vantagem das câmeras profissionais. E a Panasonic foi lá e entrou com o pé na porta, a Panasonic que estava dormindo nos últimos anos, entrou com o pé na porta e anunciou a Varicam, que é assim, não é a câmera que eu ou você vamos comprar, mas é uma câmera que eu não tenho aos grandes estúdios, acho que grandes, porque é um preço meio, meio... É, historicamente, é meio alto, mas não sei, não sei se você, você que está assistindo, se você tem um estúdio, se você está fechando de fazer uma série, se você é um produtor que o dono de uma produtora que está fechando para fazer uma série, se você é um cara que filma documentário para a National Geographic, aí é legal. Por quê? A Varicam, eu estava lendo agora de... eu estava lendo, inclusive, agora de manhã de novo um novo review, que ela tem uma série de sacadas boas, assim, que ela é bem pesada, bem pesada, não é leve não, mas ela é super... ela se balanceia no ombro ridiculamente fácil, assim, ela é... dizem que é uma mistura da FS7 com a mira, assim, uma coisa de... você pega e encaixa no ombro, assim, a câmera e ela fica, sabe? E tem umas sacadinhas legais, assim, tipo um monitor, por exemplo, que fica na lateral dela, como se fosse aqui da Blackmagic, você tira ele e põe do lado que você quiser ou tira ele completamente e fica com ele na mão. Você pode ficar, você está trabalhando com a gente de câmera, você põe do lado de fora da câmera, você está trabalhando sozinho, você põe do lado de cá. As informações de EVF não ficam em cima da imagem e tal, então, assim, tem uma série de sacadinhas boas, mas a principal dela é que ela tem dois ISO nativo, que é uma coisa que eu fiquei meio impressionante, assim, que eles têm dois processadores diferentes, um processador para ler em ASO 800, ou nos seus arredores, e outro processador para rodar em ASO 5000. Tá? Então, aí a GH4 com essa combinação de speed booster e você pega uma lente clara, tipo essas 1.8, também é uma opção para baixa luz. Aqui tem um... Está passando um slide? Aqui só tem um pouquinho, se eu tivesse alguém perguntando sobre elas específicas. Não. Tem alguém perguntando sobre Sony e tal. Por que que a Sony está sendo a grande revolução? Uma questão só sobre mirrorless. Fala. Ele está preocupado quanto aos tipos de lentes que ele vai conseguir utilizar, adaptar as lentes que ele já possui, muito embora não esclareça que lentes ele tenha... Eu imagino que seja Canon, né? Por possível. Eu acho o que é o mais popular, assim, até por causa da onda das SLRs. Dá para adaptar, sim. Depende do que você precisa. Então, as Sony elas conversam muito bem com o lens Canon. Júlio Gonçalves. Júlio Gonçalves. As Sony elas têm adaptadores que conversam bem, que a própria Metabonis faz, que comunica com a câmera e funciona bem e tal. Algumas pessoas já reportaram que tem alguns pipininhos e tal, mas dá para usar. Você não vai ter o foco automático nela. Acho que tem, mas... Desculpa. Tem o foco automático, mas ela não é aquele nível de precisão do foco automático de uma C300 Mark II ou de uma... É um contato de adaptação. Mas eu vou te falar o seguinte, esse meu Speed Booster aqui da... Qual que está? Aqui? Aqui. Esse, o Speed Booster, ele tem os contatos, tá? E agora sai uma atualização que permite usar foco automático também. Não para vídeo, mas para foto. E assim, não é aquele nível de precisão de uma lente nativa, mas, cara, é incrível. Funciona super bem e tal. Eu consigo usar essa minha lente para... Custo-benefício, né? É, custo-benefício, exatamente. E é bocal Canon, tá? Isso aqui é bocal Canon. Tanto que essa minha lente Sigma também é bocal Canon. E assim, e é legal que eu tenha esse adaptador que eu posso ir lá. O importante é que você também encontra a lente Sigma na Sigma. Muito bom. E assim, é legal que você consegue. Você precisa de uma lente diferente da que você tem, você consegue alugar também. Então, e se você tem esse adaptador. Para mim, o mais legal é que você tem outras opções. Então, você pode ter outros adaptadores. Eu, por exemplo, tenho um jogo de lentes Contax, ZEISS. Então, são ZEISS dos anos 90, lentes de foto, que elas têm um look super particular delas. Então, são zentos incríveis, super versáteis e que eu adapto para usar com micro 4 terços. Eu tenho adaptador para usar com Sony também. Eu tenho adaptador para usar com Canon. Então, assim, para mim, sempre o melhor investimento é lente. Apesar que hoje em dia a câmera também está durando bastante. Agora, essas câmeras daqui para frente estão durando muito. Principalmente essas que você consegue captar em 4K. Eu acho que a Sony está muito à frente, falando de Sony, porque nesses últimos anos esse lançamento, toda essa linha Alpha dessas câmeras pequenininhas, dali para frente com a... Assim, na real, desde a FS700, eu acho que a Sony começou a dar um boost, um pulo, com a história do cine alta e tal. A Sony poderia mandar uma de brinde para o pessoal que faz vídeo aí, divulga o produto deles. Eu faço. Essa aqui eu vou levar já. Eles estão indo muito à frente porque, eu acho assim, a Sony fabrica sensor. Então, eles não dependem de sensor terceiro. Eles têm televisão. Eu estou na linha de televisores. Tem linha de Blu-ray. Tem linha de áudio. Então, assim, eles têm muito interesse em empurrar a tecnologia para frente. Então, quem hoje tem... Quais foram as primeiras câmeras 4K mais acessíveis? Panasonic e Sony. As duas fabricantes que têm televisões também em 4K. Entendeu? Coincidentemente. Estratégicamente. Mas, o avanço nos sensores Sonic, para mim, que são mais impressionantes que essa história da alta acessibilidade. Por que a alta acessibilidade é interessante? Então, vamos lá. O que muda? Captura com luzes mais compactas e baratas. Então, você não precisa agora de um caminhão de luz para iluminar um set. Eu sempre recomendo hoje para iluminar um filme. Ah, vamos fazer um curta. Vamos. O que precisa? O que você precisa de luz? Muita luz? Não. Precisa de uma luz bem grande. Se você tem uma cena com... Por exemplo, uma interna que é dia. Então, você quer simular a luz do sol. A luz do sol é difícil simular com luz pequena. Uma luz bem grande e uma série de luzes pequenininhas de LED. Acabou. Você já faz seu filme. Não precisa de um caminhão. Só uma Kombi já funciona. E captura sem luz. Captura instantânea. Então, para documentário é demais isso. Para jornalismo, você vê vários vídeos de jornais pelo mundo afora que estão fazendo com Sony A7S, que estão fazendo com... A G4 é um pouco nem tanto, mas acho que é mais a A7S. Mais agilidade em set de ficção, mais liberdade para os atores. Então, você tem menos luz, você tem menos coisa para as pessoas tropeçarem, para prestar atenção. Então, imagina a liberdade que você dá para o seu ator. Você que já fez um curta, sabe, que você vai pegar e entrou em um quarto. Entra a câmera, a som direto, um monte de refletor, um saco, assim, super limitável, mudar de plano, tem que trocar toda a luz e tal. Então, cara, agora com o LED, você põe um ledzinho pequenininho ali pendurado na bateria, o outro aqui, acabou um lá fora, grandão, você consegue fazer, ter muita mais liberdade de movimentação, agilidade no tempo e etc. Aqui só tem um slide só para mostrar o que eu gosto da Cinema iOS, que é essa versatilidade de você montar ela em diferentes formatos e tal, mas ela também tem essa coisa da alta sensibilidade que é bacana. Da Panasonic, da Vericam, que a gente já falou, essa é a fotinho dela, montada aí com base plate e tal, é Carasa 5000, cara, para mim, mas você vai no meio do mato, é demais assim, óbvio, você não quer enxergar no escuro e tal, mas o cara está fazendo um documentário que, sei lá, são pessoas que atravessam uma parte da selva, pegam um barco às três da manhã para chegar não sei aonde e tal, você vai ficar com ledzão na cara das pessoas, entendeu? Não, você vai conseguir gravar com a luz da lua, entendeu? Tem vários curtas que saíram lá, eu já vi um curta que foi inteiro rodado em um dia de uma noite de lua cheia. Então, vamos para o nosso assunto, lentes, podem continuar perguntando sobre câmeras, tá, eu ainda acho que eu vou falar mais um pouquinho sobre câmeras, mas só para agilizar aqui, vamos entrar em lentes. O futuro será full frame, isso é mais uma frasezinha polêmica para jogar na mão de vocês, não necessariamente, como eu escrevo aqui, mas a RED, por exemplo, a Dragon, tem um sensor 6K, que ela é maior do que o Super 35, é um pouquinho maior, e aí todo mundo que com o KUK S4, com o KUK, os caras gastaram centenas de milhares de dólares em lentes Super 35, ficaram muito bravos. Não, mas na real, a diferença é pouca, mas o melhor investimento hoje, você vai comprar lentes, lentes full frame, e é o que tem sido feito, a ZEISS, por exemplo, tem essa linha de lentes dele, a linha de lentes novas, é tudo full frame. Tudo full frame, porque vai funcionar em tudo, funciona em qualquer câmera, então eu tenho aqui na minha consensora pequenininho, põe o Speed Booster, já fechou. Nas Black Magic, você tem, isso é uma coisa que eu esqueci de falar, essa aqui é qual, é a 4K ou a 2.5? É a 4K. Então, a 4K, ela tem o bocal Canon direto, então, EF, e é um sensor Super 35, então não vale o que eu ia falar, mas a BMCC, a Black Magic Cinema Camera, que foi a primeira, não, a Sobre César é pequenininha, a outra, igual a essa aqui. Ah, você foi na 2.5? É, a 2.5, isso. Perdão. Ela tem a opção de bocal micro 4 terços, e com isso, a Metabones, tem adaptadores feitos específicos para ela, que aumentam, que fazem a redução focal e viram Super 35, né? Então, feito específico, para quem não tem e quer comprar, melhor comprar direto full frame, você mesmo, câmera de sensor cropado, melhor. Você usa em qualquer câmera, você usa em qualquer câmera, né? Exato. Você usa em qualquer câmera, investimento em lente tem que ser lente full frame, mas, né, eu tenho essa aqui, por exemplo, que é para APS-C, para Super 35, e é, putz, cara, é uma das lentes mais incríveis que eu já usei, assim, que essa aqui é a Sigma 18-35, quer dar uma, fechar aí, não? Essa aqui é a Sigma 18-35 f1.8. Cara, e assim, essa é a única, é a lente, é zoom mais clara, já feita, né, hoje, se não me engano, autofocus, acho que tinha, antigamente tinha, né, umas para 16 milímetros, umas eyes, que era 1.4, umas zooms, né, umas mais claras, mas, essa aqui é a melhor lente zoom moderna que você vai encontrar, o preço dela é super acessível, acho que no Brasil é em torno do quê? Uns 2.800, 3.000 reais, mais ou menos? Não foge disso, são... É por aí, né, é uma lente, é um preço, não, é um preço incrível, é um preço super acessível, desculpa, eu estou falando, chutando o preço aqui, eu não devia, mas, mas dá uma pesquisada que vale a pena, cara, ela é em torno de, fora ela é em torno de 850 dólares, e, peraí, já vou entrar na cima, deixa eu voltar na ZEISS aqui, porque está no slide da ZEISS, a ZEISS anunciou no último ano e meio, mais ou menos, algumas linhas de lentes que são meio absurdas, assim, é uma atualização do que eles já tinham, que o pessoal acho que já conhece a ZEISS, 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 que são as mais populares, mas eles atualizaram toda a linha, e lançaram a linha Otos, que não tem foto aqui, que são as melhores lentes já fabricadas, não tem um pingo de distorção, tem definição desde 1.4 até o, sei lá, 11, 16, que é o final, são as melhores lentes, assim, já fabricadas, para a fotografia, a linha Milvus, que acho que é uma atualização da ZE, da ZF, essa linha Milvus, que ela é todas, tem praticamente todas as lentes que eles tinham antes de ZEISS, ZF, atualizadas para o novo design, todas elas melhoradas, com melhor coating anti-reflexo, é uma linha que vale a pena, se você estiver pensando em investir em lente e tal, vale dar uma olhada nisso aí. Agora, mais o meu destaque, de hoje, é a linha Batis, e a linha Loxia, que são a linha para mirrorless, mais específico para Sony E-mount, então você pode usar na sua FS7, na FS5, na FS700, na FS100, em toda a linha Alpha, tem a linha Loxia, que é a linha um pouquinho mais barata, mais compacta, linha mais barata, um pouquinho mais compacta, tem poucas lentes ainda, tem a 35, a 50, a 21, se eu não me engano, que eles anunciaram recente, e a linha Batis, ela é bem peculiar, porque ela é uma linha, um pouquinho mais avançada, um pouquinho mais cara, mas se vocês repararem no slide, tem uma, tem um nome, um nome que tem em cima aí, na verdade é uma tela, que ele te dá informação de distância focal, ali direto na tela em digital, é um visorzinho OLED, que eu achei super interessante, e está muito à frente dos fabricantes, assim, não é nem puxando o saco, é porque eles estão realmente trabalhando com excelência, assim, todas as outras estão só correndo atrás. Aqui eu não tenho foto nesse slide, mas aqui eu tenho, eu tenho, os milímetros, a Sigma está cada vez, em cada 3, 4 meses, estão fazendo anúncio novo, de uma lente nova, se você quer procurar, procura linha ART, essa linha ART, é que são as lentes de excelência deles, tanto a 35 milímetros, quanto a 50 milímetros, eles são comparáveis à linha Otus, da ZEISS, por uns bons mil dólares, dois mil dólares a menos, claro, a construção é outra, e não sei lá, não tem a tradição, etc, mas, honestamente, a lente é boa, e ela segue o mesmo padrão de construção, dessa 18-35 que eu mostrei, e é incrível, assim, é uma super definição, são super lentes, então ela tem algumas zooms, que é a 24-105mm f4, a 18, que é para competir com a da Nikon e da Canon, ela é boa, ela não é incrível, mas ela é super versátil, a 18-35 que eu já falei aqui, que eu não paro de recomendar ela, a não ser como você tem uma câmera full frame, mas mesmo usando ela com adaptador na linha da Sony, que é full frame, você consegue filmar em modo super 35, que já é, que na verdade é até melhor, assim, para essas câmeras, ela tem uma 24-35 f2, é a zoom full frame mais clara, já lançada, desde sempre, que dizem que ela também é excelente, assim, que ela é como se fosse lentes fixas, então, se você quer comprar lá a 50 e não quer comprar a 24 e a 35, que é, né, você pega essa zoomzinha, já, já tem uma qualidade incrível aí, e lançou, eles anunciaram agora, foi ontem, anteontem, não, acho que tem uns dois dias, que anunciaram a 20mm 1.4, também, aí em primeira mão, anúncio, se mantendo atualizada, a 20mm 1.4 também é a grande angular mais clara, é a 20mm mais clara já lançada, assim, eles estão, cara, eu acho demais, isso no fabricante, tentar buscar essa excelência e tal, e não, e não é só um diferencial, assim, eu acho que, eles têm uma coisa, a Sigma tem uma coisa meio de tradição, dessa coisa meio tradição japonesa, às vezes são fabricadas no Japão, então, eles tentam manter essa excelência, assim, vamos lá, agora vou, tem alguma pergunta sobre lentes, ninguém, ninguém tem dúvidas, nada? Não, foram poucas as dúvidas, vocês observam que eu, às vezes eu digito aqui, observam que às vezes eu estou digitando, o meu monitor de retorno, o meu monitor de retorno está meio fora da área aqui, mas eu digito sem olhar para o teclado, a maioria das perguntas, foram assim, sobre adaptadores, foram questões mais específicas, que eu achei por bem, eu acho que não precisei abrir, só como exemplo, a última foi, o cliente que quer comprar uma GH4, que é MFT, e queria usar, um outro tipo de lente, eu só descrevi que há adaptadores, que ele pode usar, então, são perguntas que eu, eu deixei, preferir não abrir, mas continue perguntando, independente da questão, boa parte eu respondo por aqui, e vou passando algumas, também para o débito, ok? Legal, e assim, perguntem, eu passei super rápido, pelas câmeras e tal, porque também não queria ficar muito parado na técnica, mas você fala, meu, me explica alguma coisa, da C300, não sei o que e tal, eu paro e explico, eu falei sobre alta sensibilidade, antes de entrar aqui em monitores, deixa eu voltar ali na Canon, já está, ninguém mandou perguntar, ninguém mandou pedir, para você, se puder falar um pouquinho, sobre, sobre o foco automático na Canon, olha aí, a tecnologia do, então, eu juro, eu juro que acabei de botar, bota no slide ali, eu acabei de botar no slide, da Canon, porque é uma coisa que eu falei, putz, antes de entrar em monitor, vamos falar um pouquinho da Canon, assim, eu vou falar assim, o único motivo, e assim, o pessoal, o pessoal pode ficar bravo, o único motivo que eu recomendo, C100 Mark II, C300 Mark II, é o foco automático, tá? Hoje, é isso, porque assim, é uma câmera incrível, a C100, ela tem um preço mais acessível, que eu gosto, eu sempre gosto quando tem preço mais acessível, e assim, porque, preço acessível, tá? Não é só por ser mão de vaca e tal, e por querer, nem eu também, não é isso, mas, quanto mais acessível, mais, você tem o, você consegue ter o poder de, 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 de produção, pra gente, pra pessoas que não poderiam ter antes, muita coisa, muitos trabalhos que eu fiz, principalmente no começo da minha carreira, foi porque as tecnologias começaram a ficar acessíveis, se a gente estivesse rodando só em película, com o mesmo custo que era rodar em película, nos anos 90, eu provavelmente, eu não estaria nessa área, provavelmente eu já teria mudado de área, assim, porque, eu só estou aqui porque eu gosto muito, e porque eu consegui ter acesso, e me jogar, e estudar as tecnologias, e etc. Acho que também o pessoal vai perguntar, por que eu não estou falando de Red, né? Vamos ver se alguém pergunta, senão, não vou nem explicar. Que é um C300, Mark II, e C100 Mark II. A C100 Mark II, eu tive... Por que você não está falando de Red? Agora é que eu perguntei. Não, eu vou esperar alguém perguntar da pública, pra você eu não vou responder. A C100 Mark II, eu tive a oportunidade de testar ela rapidamente, e eu fiquei super impressionado, com a história do foco automático. Eu acho uma pena, ela não ter a opção de sair da 10-bit, eu acho que foi uma omissão meio... Porque, pra quem não sabe, os grandes canais, Discovery, National Geographic, e etc., eles vêm com isso de especificação, de que precisa ser captação em 10-bit. garantir o full, né? Pra garantir as cores. A diferença entre 8-bit e 10-bit, falando basicamente, é a gama de cores. Então, se aponta a câmera pro céu, você não vê a transição do azul, né? Ele tem... Acho que 10-bit é bilhões de cores, não é? 2 a 8ª contra 2 a 10ª. É, não... É só fazer as pontinhas aí, né? Não, é assim, uma diferença meio grande, assim. e, cara, a GH4 tem saída da 10-bit, em 4K. Então, assim... 64, 128... Mas você vê, por exemplo, a GH4, uma câmera pequenininha, de, sei lá, 1.600 dólares... Entre 1.024 e 4.096, se eu não errei as contas aí. É por aí, né? Então, 4.096 contra 1.024, a diferença entre 8-bits e 10-bits. Posso ter errado na potenciação, vocês me perdoem. Mas é uma coisa entre... É uma coisa entre milhões de cores e bilhões de cores. Em casa aí, faça as pontinhas aí. Potenciação, a dona Chiquinha deve ter ensinado você a fazer potência, né? Você que estudou aí. 2 elevado à 8ª contra 2 elevado à 10ª. Eu... Depois... É por aí, é por aí. Você entendeu, você entendeu. Pergunta pra dona Chiquinha. Então, mas aí você pega uma câmera tipo a GH4, que é uma câmera de 1.600 dólares, uma câmera de foto, ele tem saída 2-bit. 3-bit 4K. 4, 2, 2. Então, assim... Uma pena. E... E depois eu vou entrar em monitores e gravadores externos e você vai entender. Então, mas aí a diferença de preço entre a C100 e a C300 é muito grande, assim, é muito grande. É um outro público completamente diferente. A câmera é parecida por fora, mas... Por dentro é completamente... É outro público, assim. E que ok, assim, a C300, a primeira, lançou pelo mesmo preço, né? Era o mesmo preço quando lançou a primeira C300, 15 mil dólares, mais ou menos. E, assim, teve muita gente que comprou e se pagou no mesmo ano. E... Legal, assim. Até eu tava discutindo no Twitter com esses blogueiros, assim, falando justamente isso, assim, tipo, a C300, o Mark II, tem um monte de coisa incrível, assim, um monte de função, um monte de opção de resolução, de codec, etc e tal. Então, assim, eu tenho certeza que quem comprar vai se pagar. Certeza, assim, né? Mas só compra se você tem trabalho garantido. Se não, não esquece. Se você tem trabalho garantido, vai lá, manda ver. Se não, fica com a C100 mesmo que já te resolve. É uma solicitação aqui, que é minha também, tá? Eu vou falar que é do curso, não é minha também? Você está citando alguns blogs, o pessoal ficou curioso. Ah, eu posso no final, eu posso passar. Posso passar. São alguns blogs gringos aí que eu gosto de ler. A informação de todos. Boa, boa, tá? Legal. Valeu aí. Então, sobre o autofoco. Eu juro com o Gonçalves. Júlio Gonçalves está assistindo aí filme forte. Obrigado. Eu fechei a janela, você que perguntou, eu falei, eu vou perguntar para ele, fechei a janela sem querer, perdão, você joga de novo. Sobre o autofoco. Eu fiz o teste com a C100, que era uma pessoa caminhando em direção à câmera e estava com uma 2470, a Mark II, a 2472, que é a nova, a última, não é tão nova. E, cara, não perdeu o foco. Ele estava com uma camisa estampada, claro, mas ele andou em direção à câmera. E, assim, não sei se vocês já viram, já leram sobre isso. A C100, ela tem uma faixa que é onde detecta o autofoco só nessa faixa no meio da tela. Que já funciona para a maioria das situações. A C300, não. A C300 tem quase o sensor inteiro, tem o sensor e tem a coisa do autofoco. Eu não sei se tem as mesmas funções, porque eu vi a apresentação da C300. Eu não sei se tem as mesmas funções na C100, mas a C300 é meio incrível. Você tem, por exemplo, a C300 com uma, sei lá, 2470, num gimbal caminhando, tem duas pessoas andando em planos focais diferentes. Você consegue selecionar no controle remoto quem que você quer detectando pelo rosto. Quem que você quer, onde você quer o foco e ele joga o foco para lá. E não é aquela coisa de autofoco, né? Que fica aquela... E aí acha. Como se fosse um foco manual. Como se fosse um foquista. Cara, isso é demais. É demais. É demais. E assim, eu falo para as pessoas, ninguém se impressiona muito. Acho que até pelo... Não, vale quanto pesa. Nossa, cara, é demais. É incrível. É assim, para fazer entrevista, você vai lá, pegou o rosto da pessoa, acabou. Se a pessoa fala assim, não sei o que, segura o foco. Segura o foco, cara. É impressionante. É impressionante. E fora que aí, essa mesma tecnologia, você consegue ter uma assistência no foco manual. Isso eu tive a oportunidade de testar, inclusive com a minha própria lente, que você vai lá e ele... Na hora que chega no foco, você vai indo com o foco. Na hora que ele tem uma flechinha, ele vai lá e te indica quando está em foco. Ah, cara, desculpa. É demais, cara. É demais. E não é assim, não é pagar pau para a tecnologia, tá? Isso aí é útil. É coisa útil, é coisa que eu vejo usando no dia a dia. Isso é demais. Espero que tenha sanado a dúvida. Isso é uma coisa que eu queria falar mesmo sobre o autofoco. É o único motivo de estar na lista, tá? Porque eu não gosto do preço. Eu acho que é muito caro. Vale, mas é muito caro pelo... Até pelas outras, assim. Você pode ter qualidade de imagem chega próximo, similar, que o usuário final não vê diferença, com outras câmeras muito mais baratas, mas realmente a tecnologia do autofocus dela, e aí, claro, você tem o autofocus, aí você tem todas as outras funções. É uma atualização clara em relação à primeira versão da C300, assim. Então, eu recomendo fortemente. Vamos lá, voltando. A gente já falou, os monitores. Vamos pulando. Se tiverem dúvida, quiserem que eu volte como essa do autofocus, vocês podem perguntar. Monitores com log e LUT. Se quiser que eu explique sobre log, sobre o que é log, o que é LUT, perguntem, senão não vou explicar porque é super técnico e eu não queria ficar tão... não queria nerdear tanto, eu queria mais falar de funções e de utilidades. O Jorge da Vint, da Blackmag, aí pode mandar perguntas sobre a gente que ele vai responder para você. Então, o que aconteceu? Por que eu vou falar de monitores e... Ah, tipo, monitor, sei lá, sempre teve monitor, né? Os... Como é que é aqueles monitores? O TVLogic e tal, os monitores que as pessoas gostam. Por que eu vou falar de monitores agora? Porque tem uma coisa que o pessoal da fabricante da Small HD, chama Small HD, não sei se tem essa tradução aqui, que é uma fabricante que eu sempre acompanho, os 10 dos primeiros monitores deles, eles sempre fabricaram uns monitores que pode atualizar, que você tem uma série de funções, eles são uma fábrica, um fabricante realmente pequeno, relativamente pequeno, tipo Atomos, você consegue ter um diálogo e tal, então eu sempre fiquei ligado no que eles fazem. E agora eles lançaram uma nova linha de... que chama a linha 500, mais específico, o 502, tem duas linhas, tem a 501 e a 502, acho que um deles tem SDA e outro não, outro é só HDMI, uma coisa assim. Que é uma linha de monitores incrível, eu estava vendo uma entrevista com eles, e por que os monitores estão tão incríveis hoje? Olha para o seu smartphone, você que tem um iPhone, que tem um Galaxy S5, S6, um LG G3, um G2, todos esses smartphones mais tops, assim, que tem uma tela Full HD, retina, não sei como é que... como é que eles chamam? Tem o Apple Retina, não sei como é que são os outros, mas são telas com super definição. E essas telas já estão liberadas para serem usadas na China. Então, os fabricantes de monitores, que são fabricantes pequenos, conseguem ter acesso a essa matéria-prima, digamos assim, esses componentes, que são essas telas com super densidade, com uma resolução incrível, então, agora consegue chegar no mercado por um preço acessível. Então, você não precisa mais depender de fabricantes grandes, como Sony, Canon, e Bala Sonic só. Você consegue pegar de pequenininhos. Então, assim, você pega Atmos, você pega Convergent Design, você pega Black Magic, você pega Sound Devices, todos eles têm monitores com gravadores, que foi uma coisa que... Quem que começou com essa história? Foi o Black Magic, né? Mais ou menos, não. Ou foi o Ninja mesmo que começou com essa história? Foi o Atmos Ninja, né? Foi o Atmos Ninja, né? que veio com essa história de gravar. A Black Magic... Porque a Black Magic tinha sempre os decks, né? A Black Magic entrou forte. Entrou na dança, não. Muito legal. Então, aqui tem as fotinhos, para vocês terem uma ideia. Esse aí na direita é o da Small HD, que é só monitor, mas ele é um baita monitor, e ele vem com essa opção, que é esse case. Ele parece um iPhone, assim, mais gordo, assim. Todo mundo nas feiras tem chegado e perguntado Ah, o que é isso? É um smartphone de vocês e tal? Não. É um monitor. E ele vem com esse viewfinder de acessório que você fecha ele e vira um viewfinder eletrônico. Então, é super versátil, tem uma qualidade incrível, e você tem a sua opção de virar um viewfinder, assim. É uma coisa que eu recomendo fortemente se você quer um monitor. Então, para essas câmeras pequenininhas, você que vai sair para fazer um documentário, eu sei que as mirrorless já tem o viewfinder delas, que são muito bons, assim, super utilizáveis, assim, mas eu recomendo dar uma olhada nisso aí, você que quer. A Blackmagic saiu agora com o videoassist deles, que eles chamam de videoassist mesmo, que é um gravador Full HD, você grava em Apple ProRes, em, se eu não me engano, DNX HD também, para quem é usuário de Avid. Tela touchscreen e tal, então, que mídia que usa? Você lembra? O da Blackmagic, o gravador da Blackmagic, você lembra? Que mídia que usa? SSD, não? O é CFast, o videoassist da Blackmagic. Eu não lembro. Não, tem que checar. Tem que checar, né? É, novidade. Novidade. Vamos ver se eu consigo. Então, enquanto isso tem, eu vou procurando aqui que mídia aqui é, porque isso é muito importante para, para, pelo valor, assim, porque ela tem um valor bem bacana, mas dependendo da mídia, acaba saindo caro, né? que a mídia CFast, por exemplo, ainda é uma mídia muito cara. Aqui na imagem, aqui eu tenho o Odyssey, o 7Q+, que também é um baita gravador, aí você já consegue gravar 4K, 4K RAW, isso aí você usa em conjunto, desde a GH4, passando pela 7S para tirar 4K dela, até C300, C500, FS7 para você tirar o sinal em RAW. Então, é um investimento, não é um investimento leve, a mídia não é barata, vai bateria, mas é uma coisa que vale muito a pena se você quer uma versatilidade em termos de... Conseguiu achar isso? Está achando aí? Estou procurando aqui? Boa. SD? Não. Parece SD. Parece SD. Então, o Odyssey, ele usa mídia própria, é um tipo de mídia sólida própria, então é um pouquinho caro. SD que grava? Olha, que interessante. Nossa, melhor ainda. SD, ótimo. E ProRes? Não, em ProRes, grava 10-bit, 4222, isso da Blackmagic que a gente está falando, tá? 10-bit, só? É, todos eles... É, acho que todos eles, na verdade... DNX HD, né? Perdão. DNX, 4222, ProRes, mídia, SD. É ótimo, ProRes HQ e tal. ProRes HQ... Todos eles, no mínimo, esses que eu estou falando, no mínimo gravam em 1080, 10-bit, 4222, ProRes ou DNX, né? Todos eles. O que vai mudar é o tipo de mídia e a função de gravar 4K e a função de gravar em RAW. Então, por exemplo, você tem o Atomos Shogun, que na verdade eu tenho aqui, eu trouxe aqui para mostrar ele pessoalmente, até para ter uma ideia do tamanho. Desculpa eu sair da câmera, mas eu vim aqui para buscar ele. Isso aqui é um gravador meu, é uma tela de 7 polegadas, cadê eu ali? Só tem uma caixa preta na minha cara, né? Parece, né? Eu devia ligar ele, né? Para a gente poder ver alguma coisa na tela. Já tem umas perguntinhas, né? Já tem umas perguntinhas, oba! Vamos ligar ele aqui. Eu trouxe para mostrar, até para ter uma ideia do tamanho, porque ele é uma tela de 7 polegadas. Não é pequeno, tá? Ele tem um touchscreen, que é ótimo, é igual de smartphone. Cara, isso aqui em 7 é incrível, assim. Você monitorar em uma tela desse tamanho é demais, é uma tela super definição, é Full HD. E você tem a opção de... Você seleciona, se você quer ProRes 422, se você quer... se você quer LT, HQ, tem a opção DNX HD, DNX é... Aí tem as diferentes opções de compressão, 220X, 220, então quem trabalha com Avid vai ficar bem feliz de saber isso. Cara, tem Time Code, tem uma série de opções, tem entrada HDMI, tem Loop, né? Você pode entrar HDMI e sair HDMI, ou você pode entrar HDMI e sair SDI também, que é bom para monitoração e set. E aqui atrás as entradas SDI. Tem Genlock para Time Code. ela usa SSD, isso é uma das coisas mais que eu acho legal, que é um... SSD é um cartão super padrão, você compra em qualquer lugar. Tem função de LUT, então, que eu falei que eu ia explicar se vocês me perguntassem, mas LUT é basicamente um look que você pré-estabelece, então se você está rodando em log, que é quando você grava em flat, uma imagem super flat, para poder tratar na pós, você pode ter um... presetar um LUT, para você não passar aquela imagem flat para o cliente, sabe? Você está rodando uma publicidade, você vai passar imagem para o cliente, você não vai passar aquela coisa flat, sem cor, sem contraste e tal, você joga um LUT ali, algum preset que você já tenha feito, que você tenha comprado, que isso é uma das coisas mais interessantes, eu posso entrar nisso mais se vocês quiserem, tá? Então, assim, é uma coisa muito versátil, assim, você já sai em ProRes, então, a GH4, por exemplo, ela grava interno 4K, mas H.264, o que alguns sistemas dão uma engasgada e tal, não é o ideal, mas H.264 super... High Profile, que eles chamam e tal, a 7S também, grava High Profile, aí você começa a pegar a Canon C300, não a Mark II, a C300, a própria C100, a FS700, etc e tal, todas elas gravam em codecs próprios, AVCHD, etc, então, você põe um gravador externo desse aqui, ele via SDI e tal, você consegue tirar um sinal, por exemplo, no FS700, no FS7, no FS5, que ele tira o sinal RAW, direto do sensor, e ele converte para a ProRes no gravador, e aí você está garantindo a melhor qualidade de imagem possível, que aquela câmera pode te dar, inclusive, eu estava discutindo isso outro dia com os fotógrafos, falei, meu, a FS700, ela ainda é uma câmera que vale a pena? porque é uma câmera que eu sempre recomendei, porque ela tem aquela coisa do sensor 4K, da saída RAW, etc, muita gente fala que ainda vale a pena, que é uma baita câmera, a ergonomia dela não é das melhores, as outras câmeras novas têm muito mais funções, mas a FS700 é uma opção muito boa ainda, se você combina com um gravador desse, ou um desses que eu estou falando, o Odyssey, eu não falei o da Sound Devices, que agora tem a linha que eles chamam Video Devices agora, eles também estão com o gravador, 4K, etc, ProRes, e vai embora, então esse também o da, que é o Pix, o Pix é bem popular aqui, ele era bem melhor do que o Ninja, ele é bem melhor do que o Ninja, os Ninja 2 e tal, a pessoa tem muito preconceito com átomos, então eu posso recomendar fortemente o Shogun, eu tenho usado bastante, recomendo, usei até em situações de muito calor, eu estava filmando uma cozinha, o cara fazendo churrasco, um fogo e tal, esquentou pra caramba, mas não deu um pau, assim, em nenhum momento, você falou que tinha perguntas. Eu estava aguardando o melhor momento, para você, mas vamos lá, foge um pouquinho do que você está falando, nesse momento aqui, mas a pergunta entrou, faz pouquíssimos minutos, o Sandro, não falou de onde que é, ele produz, basicamente, trabalha com clipes para 15 anos, e eventos sociais, casamentos, aniversário, ele está perguntando para você, recomende uma câmera para ele, que é dentre essas aqui, que ele diz que gosta da Canon, e ele está em dúvida entre a 7D, ele está entre 7D, ou se ele vai para uma Black Magic, uma Mark III ou uma Black Magic, segura essa aí. Olha, eu vou te falar o seguinte, cadê, está aí? Está na imagem? Corta para cá. Cadê? Isso aqui foi, eu rodei um casamento, na verdade, eu rodei dois casamentos, com esse mesmo setup, o primeiro, eu ainda levei o Shogun junto, eu montei ele aqui em cima, para que eu rodei, eu quis rodar a cerimônia toda em 4K, com a menor compressão possível, porque estava, para evitar a situação de luz e tal, mas depois na hora de festa, eu tirei e tal, porque ficar no meio da galera, com esse monitor grande, não rolava. Mas, isso aqui foi basicamente o meu setup, no último eu rodei só assim, com o microfone da Rode, aqui em cima, o VideoMic, eu tenho esse cage aqui, como é que vocês veem? Vocês chamam de cage mesmo? Como é que vocês chamam aqui? Como é que vocês veem? Grip? Não, não sei se é um grip, mas ele é um cage que você consegue colocar acessórios em volta, é um suporte, o suporte legal é que você soltou a câmera, quer ficar com ela de lado, ser seguro assim, sabe? Dá mais firmeza, fica mais robusto, né? Mas eu usei esse setup aqui, no casamento, nesse último que eu fiz, tem um jogo de filtro ND, ou você pode ter um ND variável na frente, cara, isso aqui fez a vida, assim, não é tão pesado, não é tão grande, as pessoas continuam achando que é uma câmera fotográfica, então param para posar, mas a grande coisa para mim é que eu consigo rodar em 4K, num arquivo leve, que esse H2004 interno é leve, para sair em 1080, então assim, aqui eu tenho uma lente que é 18-35, que é 18-35 equivalente da 5D, ela seria uma 29-57, uma 30-60 aí, e com esse stop de 1.2, então, meu, entrando e saindo de lugar, só fecha um pouquinho o stop, abre um pouquinho o stop, aqui você tem o desfoque, tá? Você tem o desfoque aqui, em toda a gama de lentes, desde o 18 até o 35, você consegue ter o desfoque bonito, e rodando em 4K para finalizar em 1080, você tem a habilidade de cropar a imagem, então você tem 50% de gama aí de cropar, então às vezes o 35 não chegou perto o suficiente, você vai lá e... e cropa. Cara, assim, é muito difícil para mim recomendar uma 7D hoje, muito difícil, muito difícil, a não ser que você tenha alguma necessidade específica, porque tipo, ah, eu já tenho uma 5D, preciso de uma segunda câmera, preciso que case a imagem, que seja, case perfeitamente, que eu corte uma com a outra, é, tá bom, vai, pode ser, então vai para lá e usa, você precisa comprar uma fotográfica para falar, falando para você mencionar direitinho o modelo desse setup aqui, que eles gostaram. Gostaram? Então, então aqui eu tenho o Rode VideoMic, que é o VideoMic Standard, tá, esse aqui é o Rode VideoMic Standard, que na verdade eu comprei por causa do suporte, que é esse suporte Ryco, Ryco Liar, né, que chama... Vende acima. É, eu sei que vende aqui, né, vende aqui. Temos acima. Tem, mas eu comprei esse porque tinha esse suporte, porque o Pro, que é um acima, que é uma diferença de preço que não é tão grande. Ele é com, ele era com suporte com borracha, e, putz, cara, é penteiro demais, suporte com borracha, tem que ficar trocando, e etc, e tal. hoje o Pro já vem com esse mesmo tipo de suporte da Ryco Liar. não sei se já chegou aqui pra vocês já, esse novo, acho que já, né. Temos. Então eu recomendo o Pro, porque... Temos no estoque, hein, galera. porque, além dele ser um pouquinho melhor, ele tem controle de ganho ali, ele é menor. Então, pra eu, esse grandão aqui, às vezes me ferra aqui, eu posso, acabo pegando assim, é um baita microfone, tá. É um baita microfone, se o preço, se for no preço que você quer, pega. Não, eu não troco ele, tanto que eu não tenho intenção nenhuma de trocar. A câmera GH4, tá, é, cartões SD, eu, nesse último casamento, eu usei quatro cartões, não, três cartões de 64, rodando economicamente, é uma hora, mais ou menos, em cada, é uma hora e pouquinho, de, rodando em 4K 24, Ultra HD. E essa lente, é a lente Sigma 18-35, que eu falei dela aqui, mas você pode ter logado agora, não ouviu. a 18-35 1.8, é a lente que eu mais recomendo, é a compra que eu menos me arrependo, de todos os tempos. E o adaptador é o Speed Booster, da Metabones, ele vem em vários sabores, agora, esse que eu comprei, é um que você, que eu comprei errado, na verdade, que você só consegue usar, em lentes que, com, para, eletrônicas, você, tinha alguma coisa, ah, não dava para usar, em corpo limpo, é uma coisa assim, e se eu não me engano, não consigo usar na, eu não consigo usar na Black Magic 2.5, porque ele não tem entrada de, de energia, o adaptador, entendeu? Que a, como a Black Magic não tem contato eletrônico, no, no bocal dela, não é um bocal ativo, você não consegue usar, então assim, você tem que pesquisar, qual que é o melhor para você, o Speed Booster. Tem um agora, o Speed Booster, específico para GH4, inclusive, que, porque, como o 4K, ele cropa um pouquinho mais, tem um que é específico para GH4, que ele, fecha, ganha um pouquinho mais a imagem, mas para essa lente não funciona. Então, é o Speed Booster, Metabonis, EF para micro 4 terços, o, simples, o padrão, que é o .71, se você quiser escrever isso para a galera. E aí, um jogo de, de ND, tem que levar um ND variável, ND variável é mais, mais versátil, eu sou chato, eu gosto de usar ND, eu tenho 10 do .3 até o 2.1, eu gosto de usar individual, eu não sou muito fã dos variáveis, mas é bem mais versátil, eu confesso. Enfim, esse setup está aqui. É isso, para casamento, 15 anos, etc, etc, eu recomendo muito esse setup, eu gosto, sei lá, é meu gosto pessoal. Você vê aí, vocês me dizem, dá uma olhada nisso aí, e me diz o que vocês acham. Vamos lá, tem mais perguntas? Eu posso dar uma... O Luciano está perguntando se o Atomos, eu ouvi dizer que esquenta muito, eu já respondi aqui, que você inclusive mencionou o setup, que você trabalhou com... não, ele esquenta, ele fica quente, ele fica quente, mas pensa assim, não, pensa assim, o fabricante Atomos é australiano, você acha que não esquenta na Austrália, que não sobe a temperatura lá? Então assim, eu acho que ele tem assim, umas ventoinhas aqui em cima e tal, então esquenta, fica quente, mas cara, eu usei, eu usei no calor, no churrasco, e... A propação é o travar? Não, travar não trava, cara, olha, se travar... Não, de jeito nenhum, cara, de jeito nenhum, eu usei bastante já, e não tinha problema nenhum, eu rodei 50 vídeos, 50 receitas, com esse chefe, de boa. Tinha mais perguntas? Tinha, né? Tem mais uma sobre o look, o loot, né? Sobre o loot. Você já tinha acabado de responder. Eu já mencionei, eu vou entrar no loot, quando eu falo de pós-produção. Não precisa nem vir para o slide. Bom, pode vir, que está escrito o nome, mas está, acabei não colocando nenhuma imagem, quem está vendo aí, vai falar, pô, cara, enfim. Pós-produção, na verdade, assim, eu queria falar ainda sobre luz, rapidinho, mencionar sobre luz, e eu vou fazer umas menções honrosas, e a gente já, já finaliza. Sobre pós-produção, Adobe Cloud CC. Cara, não tem mais essa de software pirata, de gastar uma grana fenomenal em finalização. Cara, Adobe Cloud CC, você assina por 100 reais por mês, é por aí, é cento e pouquinho reais por mês, e você tem todos aqueles softwares, agora. Não, não compensa, não compensa. Cara, você tem uma, só pelo, só o After Effects, o Premiere, o Photoshop, você já tem ali, entendeu? O Photoshop também vai, né, por aí nesse pacote, acho que vai, né? total. Cara, desculpa, assim, e, assim, não tem mais justificativa para vocês ficarem usando o Final Cut Set, cara. Desculpa, eu brigo toda a produção, eu tiro sarro, cara, não dá. Ó, eu vou falar o seguinte, eu não vou nem, eu tenho uma série de motivos para trocar. Não, tem uma série de, não, não, tem uma série de motivos que eu poderia falar e falar e falar, mas eu vou te falar um deles, que eu acho que é o mais importante. O Final Cut Set, ele é 32 bit. Tá, o que que isso significa? Que significa que ele só vai usar 4 gigas de memória da sua máquina, e que ele só usa um núcleo, né, no processador. Então você vai lá e compra o seu LEP, ou o seu Mac Pro. Tem gente mencionando o Final 10 aqui, ó. O Final 10, eu já falo sobre o Final 10. Eu já falo. Eu falei que a pessoa ia reclamar, né? Não, mas o Final 10, o meu problema é o, é outro. Eu já vou entrar no Final 10, eu gosto dele, mas tem um certo problema. Mas assim, ó, você que está no Final 7 ainda, ele só lê 4 gigas de memória, ele só lê 4 gigas de memória, e só usa um núcleo do processador. Tá, e ele roda simulado nos novos Macs. Então assim, cara, desculpa, você está investindo uma baita grana no computador, tá, você foi lá e gastou 10, 15 mil reais numa máquina para não usar. Então assim, é isso. Isso, para mim, é o mais importante. o cara, pô, investe legal para usar. final 7, final 7 ou... Então assim, desculpa, troca, e assim, é uma troca fácil, não tenha medo. Não tenha medo. O Premiere é muito fácil. Assim, a... o final acabou, ele derivou do Premiere, né, a história toda. Ah, não sei, eu sei que assim, o Premiere, principalmente as últimas versões, o CC e tal, ele tem os seus problemas? Tem, mas ele é muito versátil, você consegue usar os mesmos atalhos de teclado do final 7. Cara, duas horinhas que você passa aí, eu vendo o tutorial aí no YouTube e tal, você consegue pegar fácil. E cara, aí é só, só para o braço, né, porque qualquer coisa que você põe lá dentro, roda, ele vai aproveitar todos os processadores, a placa de vídeo, ele usa o processamento da placa de vídeo, etc. Tem dado muito problema, isso eu confesso, tem dado muito problema nos últimos tempos, mas não é nada que você pare de trabalhar, e fala, putz, não sei o que e tal, é chato, mas não é nada que pare de trabalhar. DaVinci Resolve 12, é o grande amigo das pessoas, é grátis. Pronto, acabou, posso parar a apresentação, só falar que é grátis, a pessoa já vai correr para baixar, é o grátis, vai cair aí, é... Corre, corre para o site da Blackmagic, e baixe a versão beta, gratuita. Já não está mais em beta, saiu de beta já. O 12 já saiu do beta, já saiu do beta, já tem o final já. Baixa. Baixa e fuça. O 11 também está fantástico. Então, mas o 12, o que aconteceu? O 12, eles enfiaram ali um editor de vídeo, virou um software de edição. Então, com todas as ferramentas de... Assim, eu tentei usar para esse projeto, mas eu acabei que engasgando, porque eu precisava editar muito rápido, e aí eu... Na correria eu engasguei. E para a tela pequena também, eu achei meio difícil de usar em tela pequena, e teve uma função ou outra que eu tentei usar, que eu não achei e tal, mas cara, desculpa, é de graça. É de graça, e para mim é tipo... Todo mundo que editava no iMovie, não tem mais desculpa agora, é só perder um dia aí, estudando, e testando, e filma aí, filma seu cachorro, seu filho, põe ali, injeta ali no sistema, e já manda ver. O Resolve, o que é o DaVinci Resolve? O DaVinci, para quem não sabe, é um sistema de correção de cor, profissional, de laboratório, que a Blackmagic foi lá e comprou, transformou no Resolve, continuou sendo um software de correção de cor, mas acessível. Então, eles foram lá e deixaram de graça a versão Lite, e tinha a versão paga. Que era, sei lá, a versão Lite era só até 1080, a versão paga era, você conseguia fazer, usar 4K, e outras funções. Agora ele está só de graça, acho que o DoA Resolve não tem mais a versão paga, só tem a versão grátis. E ele virou uma... Comprar a câmera também, você pode baixar a versão do site, compra a câmera, tem... E ele aceita qualquer material, você consegue já corrigir cor dentro dele, cara, é demais, é demais, é demais, não tem nem o que falar. Isso é uma coisa do Premiere também, eu tenho feito minhas correções de cor todas ali do Premiere. porque agora está com as ferramentas, quem conhece Lightroom, de fotografia, é tudo muito parecido, com curvas, tem uns pretzets já, faces e tal, é demais. Eu recomendo fortemente, isso para mim é uma revolução, tá? Isso aqui para mim é você botar um software profissional na mão de qualquer um. Isso é uma das grandes coisas para o futuro. Vamos lá, iluminação rapidinho, só para falar dessa tecnologia, fósforo remoto, guarda esse nome, que isso vai ser uma das luzes mais usadas pelo cinema, pela televisão, aí nos próximos 10 anos, a não ser que apareça outra coisa, mais legal. Mas isso é incrível, é uma luz que ela é fria, é uma luz que ela é base, tem base no LED, mas na verdade são placas que são ativadas, é, cara, é um esquema muito legal, é muito forte, gasta pouquíssima energia, o negócio é super verde, para mim é o fim do HMI, tá? Tipo, é o fim do HMI pequeno. Enfim, eu adoro o HMI, mas HMI grande, putz, fazer uma luz de sol e tal, legal, HMI grandão, mas, cara, lâmpada super cara, não dá, assim, fósforo remoto tem um preço bom, não é caro, não é caro, e não gasta energia, para mim isso é a chave, tá? Tem tempo para as menções honrosas? Como é que estamos de tempo? Sim, sim, fica à vontade. Tá, como é que está aí de perguntas? Tranquilo? Tem algumas perguntas, a Davin sim. Tá falando sobre o Davin? A 20 com... Eu estou digitando sem olhar lá, mas o Etono está do outro lado. É, menções honrosas, tá? Assim, deixa eu, antes de entrar nas menções honrosas, volta aqui para cá. É, ah, eu esqueci de falar disso aqui, só de microfone, vamos lá, só finalizar o áudio aqui. Isso aqui é da Rode, quer botar na outra, que tem o zoom? Esse aqui é o microfone da Rode, é o Malapela, deixa eu tirar da minha cara aqui, aí, aqui, fica na velha, Isso aqui é o Malapela, é, como é que é o nome disso aqui mesmo? O nome técnico dele mesmo? É o Rode, Lev Plus, né, como é que é? Putz, esqueci o nome. É o Lev, é, ah, cara, fugiu agora o nome. Peraí, 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 que eu já acho aqui, peraí, peraí, peraí. Rode, Lev, segura aí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí que isso aqui é muito legal de falar, tá? Smart Lev, aí, esse aqui é o Rode, Smart Lev, por que que ele é smart? Porque você liga no seu smartphone. Tem coisa mais versátil que isso? Você pega o seu smartphone, o seu iPod Touch, que é o que eu geralmente faço, eu tenho um iPod Touch dedicado pra isso, você põe nele, o aplicativo da Rode mesmo, que custa, sei lá, 4 dólares na Apple Store, 5 dólares, sei lá, eu, você põe pra gravar, põe no bolso da pessoa, prende a lapela de um jeito comum mesmo, eu tenho o acessório deles, que é o InvisiLav, dá pra ver? Eu não sei que é pequenininho, mas, qual que é melhor? Aqui. E aí você enfia aqui dentro, cadê? Perfeito. Você enfia aqui dentro, dá pra colocar dois, aí ele evita, isso aqui já bloqueia aqueles, os sons de lapela, e você põe uma fita dupla face, enfia onde você, onde tiver, onde você achar melhor. cara, é muito versátil, a qualidade é ótima, é muito boa a qualidade, nada aqui, a qualidade é muito boa, mesmo assim, eu me surpreendi, o preço é super acessível, e você consegue usar um seu smartphone velho, sei lá, um iPod Touch, algum Samsung, pega o Samsung da sua mãe, o Android, pega o Android da sua mãe, que é mais velhinho e tal, contanto que tem uma bateria boa, que segura a gravação, mas eu já gravei bastante, cara, já gravei umas entrevistas aí, de uma hora, uma hora e pouco, e nem mexer a bateria do iPod, que não é lá essas coisas, vem essa bolsinha, ótima, e fica lá, assim, você deixa lá gravando e esquece, assim, óbvio, é bom checar de vez em quando pra ver se tá ok, não dá pra monitorar e tal, apesar que tem um adaptador, né, fala. Só que tem questões parecidas sobre o DaVinci, na verdade, acho que até me permitiu responder, gente, o Unidale, assim, o processador, obviamente, você tiver melhor, mas atenta pra placa de vídeo, você quer usar DaVinci, atenta pra placa de vídeo, especialmente a ZenVid, a tecnologia CUDA, sabe, sabe, ele precisa de placa de vídeo. Não, tanto pro DaVinci, quanto pro Premiere, assim, porque o Premiere, ele faz o proveito disso, coisa que Final Cut 7 não faz. Ah, esqueci o Final Cut 10, que perguntaram, desculpa. O Final Cut 10 foi o primeiro sistema que eu migrei, tá, eu saí do 7, eu falei, putz, eu vou estudar o 10, vou entrar nele, porque não tem jeito, eles não vão atualizar o 7, não vão lançar o Final Cut 8, porque as pessoas estão pedindo. Desculpa, não tem jeito. Então eu fui lá, estudei, comecei a usar, então por um tempo eu só usei o 10. Mas, cara, eu comecei a pegar muita raiva dele, porque a cada atualização, eles mudavam completamente o sistema de, não, o sistema de manejamento, de vídeos. Então eles, vamos atualizar, atualizaram a sua biblioteca. Aí liberava toda a biblioteca. Aí eu olhava no lixo, tava um monte de vídeo no lixo. Aí eu falei, e aí, será que ele jogou tudo pro lixo sem querer? Cara, ficava na neura, assim, falei, e agora? Aí depois resolveram mudar de novo e aí virou tudo um arquivo só que tá tudo lá dentro. Falei, cara, mas eu não quero que meus vídeos fiquem lá dentro desse arquivo, fica fora da biblioteca. E aí, como é que eu faço? Como é que eu passo um projeto de um HD pro outro? Cara, assim, uma zona, cara, desculpa, assim, eu acho que quem acompanhou, quem teve paciência de acompanhar, usa, tem amigos que usam, Final 10, que gostam, o sistema em si é legal, eu adoro a coisa de keywords que você organiza, o jeito que você assiste os vídeos, a ideia de ter uma storyline, não uma timeline, que você deixa tudo em uma linha só. Eu gosto do Multicam, que eu conheço. É. E, assim, tem muita coisa boa do Final 10, mas, cara, começou a ficar muito confuso pra mim, eu comecei a ficar com medo de perder material e isso pra mim é matador. É que eu resolvi pro Premiere, que tava todo mundo já falando, e tal, quando sai esse do cloud, eu falei, ah, vou testar por 30 dias. Aí foi, cara, aí não mudo mais, assim, acho que eu fico entre o Premiere e o Resolve, quando é uma coisa que roda em log e tal, vou ficar entre esses dois. O Final 10 é bacana, é legal, se você tiver paciência de estudar, manda ver, se você gostar da interface, que, assim, eu gosto muito, eu gosto da ideia de você botar tudo numa linha só, se funciona pra você, você acha que funciona pra você e tal, manda ver. Será que respondeu? Acho que sim, né? Que mais? Posso ir pra menção rosa? Tem mais perguntas? Bom, depois eu vou abrir pra pergunta de novo, então, tirar alguma coisa aí. É acertante. Acho que era isso, né? Sobre o microfone, áudio e tal. Então, ah, desculpa, antes de entrar, só pra resumir o que a gente falou agora, deixa eu voltar lá pro primeiro frame. Aqui, volta lá, pode botar lá. Então, o que a gente falou, assim, já indo pra conclusão, tá? Alta sensibilidade, então, pra mim, por que que é o futuro? Por que que, porque, cara, o futuro é economia, né? Vamos usar coisas mais eficientes, vamos ser mais eficientes no set, produtores amam isso. Baixo custo, tanto na compra da câmera e na luz, a versatilidade de você ter alta sensibilidade, de você ligar um ledzinho, já ilumina, já consegue registrar o que você tem, principalmente em documentários, em histórias, são mais complicadas de locação, você vai se enfiar numa cidade, no meio do nada, que não tem acesso, não tem tomada e tal, não sei o que, com uma luzinha, um ledzinho, você consegue usar e registrar tanto dia, tanto noite e tal. Lentes para todos, que eu tinha falado, então, é a história das AI, são lentes acessíveis, as lentes cinema, teve muito avanço nas lentes de cinema, as KUK S5 são incríveis, as lentes da Leica são incríveis, mas eu, pra mim, o grande avanço, o que realmente vai mudar, é o acesso, é o acesso, é você ter o poder de compra, é eu ter lá, por 850 dólares, por 2 mil e 3 mil reais, sei lá quanto que está vindo para casa, essa lente, tem uma zoom, que é 1.2, que é super clara, você tem uma prime, que é super nítida, você tem câmeras que tem adaptadores, para se usar qualquer lente, que você quiser esquecer, pegar a lente lá do seu avô, da Leica do seu avô, e adaptar a DAI, entendeu? Você tem todo um outro look, lentes russas, eu sempre, tem alguém que compra lentes russas, tem coleção, e, cara, assim, é o acesso, é a experimentação, é o poder de você ter variedade, então você não fica preso só às mesmas 24, 70, 16, 35, 70, 200, da Canon, sabe? Isso é demais. Iluminação fria e eficiente, também vai mudar muito como a gente faz as coisas, essa tecnologia de fósforo remoto, os LEDs estão mais eficientes, estão mais precisos, em termos de cor, gastam menos energia, e as ferramentas de pós acessíveis. Uma coisa que eu não falei, na verdade, é uma coisa que eu tenho pouca experiência de uso, mas é uma coisa que eu sei que é, que foi uma coisa que surgiu nos últimos dois anos, um ano e meio, dois anos, que é drone, os drones estão super acessíveis, estão, eles são fáceis de usar, foi a DJI que, que veio forte com os drones, que ele pegou todos esses sensores, de novo, smartphone, giroscópio, acelerômetro, GPS, você coloca tudo isso dentro de um drone, cara, ele voa sozinho, praticamente, você só põe a direção, ele fica parado no ar sozinho e tal, consegue fazer muita coisa, agora a DJI lançou câmera própria, em parceria com a Panasonic, então você tem lá um, com o bocal micro 4 terços, que roda em 4K, 10 bit, 4.2.2, tem a opção de ter RAW também, então para produções grandes, de cinema, de série, imagina, você rodar um RAW, é incrível, a Freefly, também, tem N marcas, mas foi a Freefly que começou, com o Move, que é o Gimbal, que também para mim, assim, você junta o Gimbal, e o com o drone, não tem mais nada, que não dá para fazer, né, por um preço relativamente acessível, muito barato, antigamente você ia fazer um movimento, um plano sequência, saindo daqui, indo até a porta, tem que pegar um operador de sedicão, e tudo aquilo, um equipamento caro, sabe, então assim, câmeras pequenas, movimento, movimento suave, contínuo, barato, drone barato, luz barato, para mim, isso é uma mudança muito radical, que é justamente o que eu queria apontar aqui hoje, e a ferramenta de pós também, isso é de graça, imagina, essa área está cada vez mais bonita, não, sempre foi, você pega uma câmera, um laptop, e você faz milagres já, agora a menção honrosa, para terminar, e aí vão abrir para ver se tem mais alguma pergunta, menção honrosa, GoPro, a GoPro avançou horrores com a linha 4, mas para mim, o genial deles é o GoPro Sessions, que é um cubinho desse tamanho, estava na esperança que vocês estivessem aqui para mostrar, é muito pequenininho, qualidade de imagem incrível, já é a prova d'água ele mesmo, então não precisa daquele case externo e tal, cara, para mim é demais, eu não consigo imaginar o que vai ser a versão 5, na GoPro, isso é uma coisa que nunca se imaginava, nunca se imaginava, a Ryko lançou recentemente, tem um mês, um mês e meio, essa câmera chamada Teta, não é Teta, é Teta, eu esqueci que você vê que essa é a Teta S, ela já tinha uma câmera assim igual, ela faz foto e vídeo em 360 graus, que para mim também é um dos grandes mercados aí, dos próximos anos, a diferença da Teta S em relação ao modelo anterior que eles tinham, é que ela faz, ela filma Full HD, ela filma 1080, 30 frames por segundo, então ela tem, você está vendo na imagem que tem uma lente de um lado, e ela tem essa mesma lente do outro lado, então você consegue fazer vídeo em 360 graus, com uma câmera só, não é fácil, 360 é uma coisa muito, super complexa, mas é uma coisa que, essa é a primeira câmera que torna um pouco mais acessível essa brincadeira aí, essa tecnologia, para mim vai ser uma das grandes coisas dos próximos anos, é o 360, é o VR, é a realidade virtual. E por último, esse aqui é um dos grandes anúncios, eu não vi imagens dela ainda, as fotos que eles postaram no site, elas são meio baixa resolução e tal, mas um desses blogueiros que eu leio, ele foi, visitou a fábrica, é de verdade, não é mentira, que é a Light, que chama essa fábrica, que é a câmera L16, o que que ela é? Elas são 16 lentes, 16 sensores, e aí cada uma delas, por exemplo, tem, se eu não me engano, umas, tem umas, umas 4 ou 5 lentes 150 milímetros, umas 4 ou 5 70, e algumas 35. Então o que que foi? Na hora que você, na hora que você, enquadra igual o smartphone, você pega lá o seu iPhone, você enquadra, você dá o zoom no quadro que você quer, e você tira a foto, ele faz tudo sozinho, o que que ele faz? Ele pega 10 dessas lentes, e tira a foto, e seleciona qual que é o melhor, por exemplo, se eu dei um zoom equivalente a 50 milímetros, então ele pega as 35 milímetros todas, ou as 70 milímetros, várias 70 milímetros, e junta ela, já faz a costura da imagem, então você pega todas essas sensores de 8 ou 10 megapixels, e torna uma foto de 32 megapixels, já com opção de profundidade de campo, você seleciona depois o foco, o ponto de foco, porque ele tira várias, com várias fotos ao mesmo tempo, cara, assim, é pensando fora da caixa, é pensando fora da caixa total, que ninguém está fazendo, todo mundo está evoluindo, eles estão revoluindo, é uma revolução isso para mim, isso para mim, isso aqui é o futuro de câmera de smartphone, que são essa, você ter várias lentes, várias distâncias focais, e tirar uma foto e ele já costurar as imagens, para mim, tipo, é o topo da tecnologia de foto hoje, não tem nada a ver com vídeo, mas eu acredito profundamente que vídeo vai caminhar para isso, você vai ter uma câmera de vídeo, que não vai ser uma lente, vão ser várias lentes, provavelmente, ou vários sensores, não sei, que ele vai, você vai poder gravar com, escolher a distância focal na posa, entendeu? Porque hoje você seleciona a cor na posa, mexe muito na imagem, no contraste, na temperatura de cor e tal, mas para mim, o foco é o próximo, o foco é a distância focal, que você vai poder mexer depois, isso a gente vai caminhar para lá, vai demorar um pouco, porque é muito dado, imagina você, eles mesmos falaram, a gente poderia habilitar e fazer vídeo, aqui, nesse mesmo esquema, o problema é que imagina você rodando 10 câmeras em 4K, o quanto de dados, isso aí não tem que processar, entendeu? Enfim, isso são menções honrosas, já que nós estamos falando de futuro, são coisas que a gente vai ouvir muito falar daqui para frente. Então é isso, perguntas, tem perguntas, se vocês quiserem ver o meu trabalho, meu site é o davidbarkand.com, podem me caçar aí pelo Instagram, Facebook, eu tenho uma página do Facebook também, é só procurar pelo meu nome, eu tenho uma página do Facebook,